Eu soltei porque eu me lembrei desse. Gente, a senhora que me entregou esse generoso, Márcio, ela passou o sábado, Márcio e Paula, atrás de mim pra me entregar esse generoso. Os momentos que ela me encontrava, ela tava sem ele. E depois ela falou, eu não arredo o pé, só entrego na mão da Val. Isso aqui, gente, é um pedro de chão. Tem uma cartinha. Tem uma cartinha aqui, mas eu já antecipo, porque ela me contou. Ela passou por dois aneurismas. Ela falou, uma eu fiquei muito mal, mas o outro, o médico chamou a minha filha e disse assim, venha se despedir, porque ela não vai passar deste dia. Venha, chamou toda a família, podem vir despedir-se dela, porque uma aneurisma ela sobreviveu, mas o segundo ela não vai sobreviver. E aí a família picou lá, e a filha já acompanhava a canção nova, e ela disse assim, que sempre pedia pras filhas rezarem por ela. E ela falou, Val, eu aprendi que na canção nova, tudo pode ser mudado pela oração. E eu ensinei isso pras minhas filhas. E as minhas filhas foram lá, e elas colocaram as mãos sobre mim, e rezaram por mim, pedindo que, se fosse na vontade de Deus, que eu não morresse. E elas usavam essa expressão aqui da canção nova, tudo pode ser mudado pela força da oração. A enfermeira, ela me contando, a Pâmela, filha da Paula, é testemunha, porque estava do meu lado. Ela foi e falou assim, Val, aí a enfermeira foi atrás do médico, e o médico já estava com o papel, virou para ela e disse, qual foi a hora do óbito? Aí ela disse assim, a enfermeira virou para o médico, não doutor, não vim falar a hora do óbito não, eu vim dizer que ela está boa, ela melhorou. O médico soltou a caneta e falou, como assim? Ela está boa, ela melhorou. O médico foi lá, todas as funções voltaram, aqueles aparelhos começaram a normalizar as taxas e tudo mais, e ela veio celebrar o Osana. Ela disse assim, Val, como sinal, ela tem um lado da cabeça dela, o crânio, é fundo aqui, Márcia, eu não sei o porquê, ela disse assim, Val, eu não sei o que ela não tem. Deve ter tido alguma cirurgia. E ela falou, aqui é fundo, mas toda vez que eu ponho a mão e sinto esse fundo na minha cabeça, ela faz até assim, a mãozinha dela encaixa aqui assim, sabe? Ela falou, toda vez que eu ponho a mão, eu me lembro de que tudo pode ser mudado pela força da oração. Ela disse, eu estou aqui celebrando o meu Osana, porque Jesus me ressuscitou. E ela falou, Val, a hora do meu óbito ainda não chegou. O médico ainda está esperando a hora do óbito. E quantos testemunhos? E quantas pessoas vieram nesse Osana agradecer, né, Márcia? Sorrindo para a vida de sexta-feira, a palavra dizia isso. Era mesmo. Vou mudar o seu destino. Vou mudar a sua sorte. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Quando nós obedecemos o que a palavra de Deus nos manda, assim como as filhas dela o fizeram, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Nós não podemos ficar esperando pelo missionário, pelo padre, por aquela pessoa do grupo. Gente, se somos nós que estamos ali diante da pessoa enferma, somos cristãos e temos fé na palavra de Deus, vamos colocar as mãos sobre a pessoa e vamos rezar por ela, acreditando sempre que é Jesus quem cura, que é Jesus quem salva, que é Jesus quem transforma. E se o Senhor não der a cura física por algum plano que Ele tenha, vai dar a cura interior, vai dar a cura espiritual, vai dar a salvação para a pessoa. Você tem esta confiança? Então vamos fazer o que Jesus nos manda, né? Vamos impor as mãos com fé e acreditar.